No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Aqui no estúdio da EBC Serviços hoje o nosso convidado, o Ministro da Integração Nacional Fernando Bezerra. Seja bem-vindo, Ministro. Muito obrigado, Kátia. Bom dia. Bom dia. Na pauta do programa de hoje, o Ministro vai conversar com a gente sobre a integração do Rio São Francisco, a irrigação e o socorro aos municípios atingidos pela seca. O Ministro já está pronto para conversar com emissoras de rádio de todo o país. Neste momento, ministro, vamos chamar a Rádio Juazeiro 1190M de Juazeiro, na Bahia. Quem está lá é Ramos Filho. Olá, Ramos. Bom dia para você. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Fernando Bezerra Coelho. Todos que estão ligados no programa. Bom dia, ministro. Ministro, eu gostaria de saber se o senhor já foi informado de uma manifestação de produtores rurais do perímetro irrigado Chalitre, aqui em Juazeiro, que aconteceu nesta terça-feira. Inclusive, eles ocuparam o prédio da 6ª Superintendência Regional da Codevasse com uma alta pauta de reivindicações, entre as quais a estruturação dos lotes é melhor infraestrutura para o perímetro irrigado Chalitre e também eles protestam contra o modelo de cobrança de água via PPPs. Eu gostaria de saber se o senhor foi informado dessa manifestação, desta pauta de reivindicações e qual deve ser o posicionamento do Ministério em relação ao assunto, ministro. Bom dia, Ramos Filho. Um prazer enorme estar falando com você através do seu programa aí na Rádio Juazeiro. Aproveito para cumprimentar todos os amigos aí do São Francisco, da Bahia e, de forma particular, aqueles que trabalham no projeto Chalitre. Sim, nós fomos informados dessa movimentação, desse movimento reivindicatório aí dos colonos, dos produtores do projeto Chalitre, no sentido de solicitar a maior atenção por parte da Codevasse no que diz respeito aos cuidados com a infraestrutura de drenagem. Na realidade, Ramos Filho, nós temos duas situações aí no Chalitre. Uma primeira é que uma parte do projeto foi ocupado por pessoas ligadas ao MST. Nós temos tido reuniões permanentes com as lideranças do movimento. Estamos encaminhando uma solução para essa situação. Eu acredito que, nos próximos 30 dias, nós vamos chegar a esse entendimento, no sentido de preparar o projeto Chalitre para a sua segunda etapa. Como você sabe, a primeira etapa do projeto Chalitre foi concluída ainda na administração do presidente Lula. E agora nós estamos prontos para, nos próximos 30 dias, lançar a licitação de mais ou menos R$ 180 milhões para irrigar mais 7 mil hectares, totalizando 12 mil hectares do projeto Chalitre. E nós vamos chegar a esse entendimento no sentido de melhor ocupar, sobretudo com os pequenos agricultores, essa área aí do projeto Chalitre. Em relação à área já em funcionamento, nós estivemos, há uns quatro meses atrás, na companhia do governador Jacques Wagner, entregando os sistemas de abastecimento de água para os povoados, para as vilas do projeto Chalitre. E nós vamos, sim, atender as reivindicações. Parte delas são reivindicações justas. Em relação à questão da modelagem, eu acho que estamos vivendo a primeira experiência do novo modelo de irrigação, que é o modelo através da parceria pública-privada. Tivemos um êxito grande na licitação do projeto Pontal, aí do outro lado de Juazeiro, em Petrolina. Havia sempre uma resistência e um preconceito, achando que a PPP iria favorecer as grandes âncoras agrícolas, as grandes empresas, o que não foi o caso do projeto Pontal. Todo o projeto Pontal será ocupado com colonos, com pequenos produtores rurais. E aí, em Juazeiro, pelo menos 25% da área do projeto Chalitre, que é uma área enorme, de quase 30 mil hectares, será ocupada também por pequenos produtores rurais. E o preço da água é o preço da água em qualquer modelo, seja o preço da água cobrada pelo distrito de irrigação, seja o preço da água cobrada através da implantação desse modelo de parceria pública-privada. Não muda o preço da água. Tanto que no projeto Chalitre, quem opera o sistema de distribuição de água é o distrito de irrigação, que é composto pelos pequenos produtores. E assim vai continuar. Não vai haver mudança na operação e gestão do projeto Chalitre. Portanto, tem muitos ruídos na comunicação, mas nós estamos abertos para receber uma comissão dos representantes do projeto Chalitre, no sentido de a gente poder chegar a um consenso e chegar a um bom termo nesse processo de reivindicação. Ramos Filho, da Rádio Juazeiro, você tem outra pergunta? O ministro citou aí a inauguração de obras do programa Água para Todos, em março, junto com o governador Jax Wagner. Mas as comunidades do Chalitre, ministro, reclamam que essa água, de fato, ainda não chegou. As obras não ficaram concluídas, as adutoras não estão funcionando. E a gente gostaria de saber qual o posicionamento também do senhor, porque a Codevasse é a responsável pela execução dessas obras. De fato, Ramos Filho, nós entregamos parte do sistema. E o sistema foi entregue aí à Prefeitura Municipal de Juazeiro, que opera o sistema de água e esgoto da cidade. Juazeiro tem, portanto, um sistema autônomo. Então, aquilo que nós fizemos a entrega aí em Juazeiro, com a presença do governador Jax Wagner, o Dia Mundial da Água, esse sistema está operando, porque quando eu estive recentemente em Petrolina, havia reclamação de deficiência nesse sistema que foi inaugurado. E o pessoal da Codevasse teve no distrito, agora não me recordo o nome, do povoado que nós inauguramos, o sistema de abastecimento de água. E, de fato, nós conseguimos colocar em funcionamento, como estamos fazendo em diversas cidades da Bahia. Nós estamos agora para inaugurar um sistema de abastecimento de água em Casa Nova. Estamos lançando o sistema de abastecimento de água em diversas cidades do interior da Bahia e de outros estados do Nordeste. Agradecemos a participação da Rádio Juazeiro, do Ramos Filho, aqui no Bom Dia, Ministro, com a gente. Ministro Fernando Bezerra, vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com a Rádio Tupi do Rio. Ana Rodrigues, bom dia. Bom dia, bom dia, amigos aí de todo o Brasil, acompanhando aí o Ministro Fernando Bezerra. Nós gostaríamos de destacar principalmente, Ministro, a preocupação com a questão da atuação da defesa civil. Nós estamos no período do inverno, mas já nos preparativos para as atitudes preventivas do verão, que sempre traz chuvas e muitos problemas no nosso país. O cartão da defesa civil é um projeto que está sendo implementado e que já beneficiou muitos municípios do país, mas nós gostaríamos de saber efetivamente como garantir a distribuição dos recursos que estão sendo destinados a esses municípios com transparência e também com agilidade na realização de obras e ações que possam realmente, efetivamente, diminuir os riscos no período do verão. Bom dia, Ana Rodrigues. É um prazer participar do seu programa aí na Rádio Tupi. Você faz uma boa pergunta. Na realidade, ela se desdobra em duas questões. A primeira é a utilização do cartão de pagamento da defesa civil, que é um instrumento que nós desenhamos aqui no Ministério da Integração para agilizar o repasse de recursos para atender e assistir a população que enfrenta as dificuldades quando dá ocorrência do desastre natural. São recursos voltados para assistência e socorro. Hoje, o cartão de pagamento da defesa civil já está sendo utilizado por 18 estados brasileiros e mais de 100 municípios já tiveram uma experiência exitosa na utilização do cartão de pagamento da defesa civil. A outra questão que você coloca são os investimentos em prevenção. Como a gente remediar, mitigar, minimizar as consequências quando dá ocorrência de eventos extremos? Sobretudo aí no Rio de Janeiro, que vem sendo severamente castigado, sobretudo na região serrana, na Baixada Campista, na própria região metropolitana do Rio de Janeiro. E a única solução é ampliar os investimentos em prevenção. Sobretudo em macro-drenagem, sobretudo em canais extravasores, em diques de contenção de cheias, como nós estamos fazendo. Desde o ano passado, que foi lançado o Plano Nacional de Prevenção, a presidenta Dilma priorizou a alocação de mais de 16 bilhões de reais que estão sendo investidos através do Ministério das Cidades e também através do Ministério da Integração Nacional para diversas obras nas principais bacias hidrográficas e nos principais cidades brasileiras que são consideradas alvos recorrentes de desastres naturais. Nós identificamos 800 cidades brasileiras nessa situação e elas estão sendo beneficiadas com fortes investimentos. Aí, no Rio de Janeiro, nós estamos fazendo diversas obras de prevenção, diversas obras de proteção. Eu poderia citar as obras de contenção de cheias, sobretudo no Nordeste do Estado do Rio de Janeiro. O Ministério da Integração Nacional, em parceria com o governo do Estado do Rio de Janeiro, vai investir mais de 600 milhões em barragens de contenção e em canais extravasores, sobretudo na bacia do Rio Muriaé, para que a gente possa, de fato, minimizar as enchentes recorrentes na região campista. Ana Rodrigues, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, você tem outra pergunta? Sim, Cátia. Nós gostaríamos também de destacar, como nesse Fernando Bezerra, a distribuição dos kits que a Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil está distribuindo para regiões com registros de desastres naturais. E nós gostaríamos de saber em que consistem esses kits e como eles estão sendo usados. Os kits é um instrumento que está sendo utilizado, Ana, para que a gente possa promover a institucionalização das defesas civis a nível municipal, a nível local. O Sistema Nacional de Defesa Civil só funcionará bem se a gente tiver uma defesa civil bem organizada a nível local. Nós temos a Defesa Civil Nacional aqui, a Secretaria Nacional de Defesa Civil. Nós criamos o nosso Senado, que é o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos a Desastres Natural, que trabalha integrado com o SEMADEM, que é o instituto ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que passa as informações de previsão de clima e tempo, para que a gente possa ter, com certa antecedência, a informação para preparar as populações para a ocorrência do evento extremo. Então, esses kits é uma ajuda à doação de veículos, de GPS, de tablets, para que os municípios, sobretudo aqueles 800 que foram identificados como prioritários para a intervenção do governo federal, que eles possam organizar e estruturar as suas defesas civis. Nessa primeira etapa, nós estamos entregando, ao longo dos últimos 30 dias, esses kits da defesa civil para 102 municípios brasileiros. Eu ontem estive em Cuiabá e fiz a entrega para quatro municípios do Mato Grosso desses kits. E o Secretário Nacional de Defesa Civil, o Coronel Humberto Viena, também vem realizando as entregas em diversos estados brasileiros. Esse é um esforço para que a gente possa melhorar, sobretudo, essa cultura da prevenção. Ao lado dos kits, nós também estamos realizando diversos simulados. Mais de 19 estados brasileiros já foram contemplados com a realização de simulados. Mais de 5 mil pessoas participaram desses simulados. Então, a ideia, todo o esforço é que a gente possa criar uma cultura de prevenção nas cidades onde ocorrem os eventos extremos. Obrigada, Ana Rodrigues, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro, que recebe hoje o ministro Fernando Bezerra, da Integração Nacional. Ministro, vamos agora a Manaus, no Amazonas, conversar com a Rádio Amazonas FM. Patrick Mota, bom dia. Bom dia, Cátia Sartori, senhoras e senhores ouvintes. Bom dia, ministro. Bom dia, Patrick. Alegria voltar a falar consigo. A recíproca é verdadeira, ministro. Ainda nessa linha da defesa civil, a gente observa que a Secretaria Nacional de Defesa Civil vem reforçando as ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais em cidades em situação de emergência reconhecida ou em estado de calamidade pública. Então, eu pergunto, ministro, as defesas civis estaduais e municipais têm mantido contato com a Secretaria Nacional de Defesa Civil em busca de orientações às populações durante situações de desastre ou ninguém fala nada, ninguém procura nada e só quando ocorre. O problema é que vem aquele monte de gente lá buscando informações. Não, Patrick. A sua pergunta é muito boa e eu gostaria de sublinhar que desses últimos dois anos tenha havido uma integração cada vez maior dos sistemas de defesa civis estaduais e também municipais com a Secretaria Nacional de Defesa Civil. Nós temos realizado, ao longo desses últimos dois anos, diversos encontros, diversos eventos, não só seminários, como congressos nacionais, seminários internacionais. Temos trazido aqui especialistas de outros países, como Estados Unidos, Itália, Espanha, Japão. Temos celebrado termos de cooperação técnica com esses países amigos, para que a gente possa trocar experiências e, sobretudo, ampliar essa integração. Eu dizia há pouco que um sistema adequado de defesa civil só funciona se a gente tiver também sistemas municipais de defesa civis eficientes. Por isso que estamos estimulando a criação da institucionalidade a nível dos municípios, ou seja, ter uma secretaria, ter uma diretoria de defesa civil organizada, que possa estar em permanente contato, não só quando dá ocorrência do desastre, mas, sobretudo, ao longo do ano, na preparação, procurando realizar simulados, procurando realizar atividades. Por exemplo, os agentes comunitários de saúde receber treinamentos para poder conhecer quais são as áreas de risco das suas cidades, avisar a população para, quando vier uma cheia, que a população saiba para onde deslocar, para tomar os cuidados, no sentido de não contrair doenças, sobretudo, as doenças que são levadas pelo consumo de água imprópria. Então, tem uma série de ações que estão sendo feitas de forma permanente para que a gente possa criar uma efetiva cultura de prevenção. Ao lado disso, Patrick, nós temos intensificado a realização de simulados. No Brasil, não havia essa prática. Nós já realizamos simulados em mais de 18 estados brasileiros e já tivemos mais de 5 mil pessoas participando desses simulados. E vamos intensificar, porque com o apoio da imprensa, com o apoio da sociedade civil, os simulados ajudam na criação dessa cultura de prevenção. Patrick Mota, da Rádio Amazonas FM, você tem outra pergunta? Sim, Katia Sartori. O ministro, sobre a seca no Nordeste, a gente também percebe que muitas famílias acabam deixando o Nordeste nessas áreas de seca em busca de melhores condições de vida em outras regiões do país. E, com isso, essas pessoas, essas famílias acabam inchando mais ainda cidades que já possuem seus problemas. Então, eu pergunto, a integração do Rio São Francisco é a solução definitiva para a questão da seca do Nordeste? Ou não, ministro? Ou essa carga toda nas costas desse assunto de São Francisco não resolve somente o problema, hein? Patrick, a pergunta é boa, mas merece uma pequena correção. Na realidade, essa seca, embora seja a mais grave estiagem dos últimos 50 anos, ela revelou, digamos assim, uma outra cara da seca. Nós não tivemos o êxodo, o chamado êxodo rural, sobretudo a migração de populações do interior do Nordeste, se deslocando para outros centros urbanos, seja dentro do próprio Nordeste, seja para fora do Nordeste. Na realidade, o que ficou comprovado é que as políticas de compensação de renda, as políticas que promoveram a inclusão de milhões de brasileiros que viviam à margem da miséria absoluta e que ingressaram no mercado de consumo, que se transformaram em verdadeiros consumidores, por exemplo, verdadeiros partícipes do processo de desenvolvimento, esses brasileiros que moram no interior do Nordeste, mesmo com a seca, conseguiram resistir. Não passaram fome, nós não tivemos nenhum episódio de saque de feira, de saque de comércio, portanto, eu diria que a política de segurança alimentar do governo federal foi posta à prova e foi, digamos assim, um exemplo claro de que essa política precisa ser mantida e aprofundada. Agora, nós tivemos pesados prejuízos no setor primário da agricultura e da pecuária nordestina. Perdemos rebanhos, perdemos mais de 16 bilhões, segundo os institutos do Nordeste, com os prejuízos da agricultura e da pecuária e que, portanto, a gente precisa cuidar melhor. A presidenta Dilma está instituindo, através do plano safra semiárido, o objetivo desse plano é tratar de forma diferenciada a agricultura do interior do Nordeste para, sobretudo, a gente ter comida para o animal. Mesmo que venha a seca, a gente poder estar preparado para poder fazer a fenação de comida, de matéria-prima, como a palma, como a mandioca, como determinadas culturas que são próprias do semiárido nordestino para que a gente possa atravessar os períodos de longa estiagem. Portanto, eu diria que o que nós estamos vendo com o projeto da integração do São Francisco é uma coisa que o Nordeste ainda não alcançou. E o que é isso? É segurança hídrica. Nós precisamos ter mais reservação de água e aí o governo federal está investindo em diversas barragens. Só para você ter uma ideia, o que o governo da presidenta Dilma, no PAC-2, está construindo de barragens no Nordeste brasileiro, representa tudo o que foi construído no Nordeste em termos de reservação, com exceção daqueles investimentos feitos no estado do Ceará. Mas, englobando todos os demais estados, nesses quatro anos da administração da presidenta Dilma, nós deveremos elevar a capacidade de acumulação de água do Nordeste em quase 7 bilhões de metros cúbicos. E o projeto da integração, ele tem o espírito de fazer a água caminhar, de distribuir a água, de aproximar a água das populações, sobretudo das populações que vivem na zona rural. Nós temos 220 quilômetros de extensão no eixo leste e temos 260 quilômetros de extensão no eixo norte. Essa água, por exemplo, as pessoas perguntam qual é a funcionalidade desses dois eixos. Eu vou dar só um exemplo, para que você possa avaliar como essas obras já vêm impactando de forma positiva a população do Nordeste. A água que está no Castanhão, que vai receber a água do São Francisco, através de uma obra que nós fizemos, que é o Eixão das Águas, que pega a água no Castanhão e está levando ela até Fortaleza. Se não fossem as obras do Eixão das Águas do Ceará, a cidade de Fortaleza, em setembro do ano passado, teria entrado em colapso d'água. Hoje, mais de dois terços da água que o povo da região metropolitana de Fortaleza está bebendo é a água que vem de obra do PAC-2, que está distribuindo a água do Castanhão para as populações que vivem no derredor da capital cearense, que é Fortaleza. E o Castanhão vai receber a água do São Francisco. E a água do São Francisco vai começar a rolar nos dois eixos no ano de 2014, com 100 quilômetros de água no eixo leste e 100 quilômetros de água no eixo norte. E todo o empreendimento vai estar pronto no final de 2015. Agora, a obra da transposição vai ensejar outras grandes obras. Por exemplo, a partir de Jati, no estado do Ceará, nós vamos ter um outro canal, que é o Cinturão das Águas Cearense. São 150 quilômetros de canal que vai levar a água de São Francisco para o Cariri Cearense, Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Nova Olinda. Nós estamos fazendo uma outra obra que se chama Vertentes Litorânea da Paraíba, que vai pegar a água em Monteiro, que é o final do eixo leste, e vai levar a água até Araçagi, já na divisa da região metropolitana de João Pessoa. Uma outra obra muito importante, Cátia, que está sendo feita, é também a doutora do Agreste, que vai pegar a água no eixo leste da transposição, na altura de Sertânia, e vai levar a água para 60 municípios do estado de Pernambuco. Portanto, eu diria que a obra da transposição inaugura um novo momento na política de infraestrutura hídrica do Nordeste. Nós nunca vimos obras dessa dimensão sendo feitas no Nordeste. Portanto, é um primeiro grande passo, e a obra da transposição, sim, vai assegurar aquilo que a gente sonhou por tantas gerações, que é legal o Nordeste, a segurança hídrica que o Nordeste precisa para conviver melhor com períodos de estiagem que são tão frequentes na nossa região. Agradecemos a participação de Patrick Mota, da Rádio Amazonas FM, no Bom Dia, Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro Fernando Coelho, vamos agora a Garanhuns, Pernambuco, sua terra, Pernambuco, falar com a Rádio Marano FM, onde está Luciano André. Olá, Luciano, bom dia para você. Olá, Kátia, muito bom dia. Bom dia, ministro, nosso conterrâneo. Ministro, a nossa primeira pergunta para o senhor dá-se justamente a respeito do projeto de integração do Rio São Francisco. Esta obra contemple 12 trechos e também 16 etapas da construção. Nós gostaríamos de saber do senhor em que passo está esta obra e quando ela efetivamente será entregue à população. Luciano, muito obrigado. É uma alegria poder participar do seu programa aí na Rádio Marano. E a sua pergunta é muito oportuna. Na realidade, nós estamos comemorando nesta semana, Luciano, a plena remobilização da obra do São Francisco. Por que eu falo plena remobilização? Porque estamos concluindo o processo licitatório das duas últimas frentes de serviço. Uma que nós chamamos da meta 3L, que é o final da obra da transposição no eixo leste, ali na altura de Sertânia, até chegar à cidade de Monteiro, na Paraíba. E a obra 3Norte, que é no estado do Ceará, já se aproximando da Paraíba, que seria a conclusão dos antigos lotes 6 e 7, que foram interrompidos. Portanto, com essas duas últimas frentes de serviço, nós vamos estar com toda a obra da transposição plenamente remobilizado. Só para você ter uma ideia, Luciano, nós hoje temos mais de 5.800 pessoas trabalhando na obra da transposição. Quase 2 mil equipamentos. E até o final de setembro, nós deveremos alcançar 8 mil pessoas trabalhando na obra da transposição. Inclusive, no mês de setembro, nós estamos organizando uma visita da presidenta Dilma às frentes de serviço. Nós já temos diversas frentes de serviço trabalhando em dois turnos. Nós temos trabalhos noturnos em diversas frentes de serviço, porque a orientação da presidenta Dilma é não faltar dinheiro para essa obra e a gente poder, de fato, já ver a obra funcionando a partir do próximo ano. O nosso compromisso é ter 100 quilômetros de água no eixo leste, ali na altura de floresta, onde se dá a captação no lago de Itaparica e levar a água até a barragem de Bagres, no município de Custódia, ali dá 100 quilômetros de água. E vamos também ter 100 quilômetros de água no eixo norte, na captação em Cabrobó, ali no rio São Francisco, e levar a água até a barragem de Milagres, no município de Verdejante, já na fronteira com o Ceará. E queremos estar com toda a obra concluída, Luciano, até o final de 2015, quando a obra, portanto, vai ensejar a oportunidade de levar água aí para o agreste meridional de Pernambuco. Várias cidades aí do entorno de Garanhuns, eu poderia citar, por exemplo, o Bom Conselho, que é uma importante bacia leiteira, que recebeu importantes investimentos no setor agroindustrial, Garanhuns também, que recebeu diversos investimentos na produção de leite, vai agora poder também contar com a água do São Francisco a partir de 2015. A doutora do agreste já começou a ser executada, eu tive a alegria, ao lado do governador Eduardo Campos, de estar na cidade de Pesqueira, há 60 dias atrás, quando demos a ordem de serviço para a maior obra hídrica da história de Pernambuco, que é a doutora do agreste. Vamos investir, só nessa primeira etapa da doutora do agreste, R$ 1,5 bilhão, e 23 cidades pernambucanas estarão sendo contempladas. Toda a doutora do agreste vai demandar investimentos da ordem de R$ 2,5 bilhões, e vamos levar água para 60 cidades do agreste pernambucano. Nessa primeira etapa, cidades como Pesqueira, Belo Jardim, Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, são cidades que serão beneficiadas pelas águas do São Francisco. Portanto, eu reputo a obra da transposição como uma obra que inaugura um novo tempo, uma nova política, no enfrentamento daquilo que o Nordeste sempre sonhou, que é poder alcançar segurança hídrica. As secas são recorrentes, nós temos catalogados na história do semiárido nordestino mais de 76 secas, e a gente precisa, portanto, reforçar a nossa infraestrutura hídrica para que a gente possa ter as condições de melhor conviver quando dá ocorrência dessas estiagens. Não só garantindo as condições de água para beber, mas também de água para produzir, para que as atividades produtivas não se ressentam tanto como se ressentiram quando da ocorrência dessa seca. Por exemplo, a produção da bacia leiteira de Pernambuco foi afetada em mais de 70%. Nós tivemos uma redução na produção diária de leite. Pernambuco chegou a alcançar 2,3 milhões de litros de leite por dia. Chegamos aí, na região de Garanhões, a conviver com a produção inferior a 800 mil litros de leite por dia. Portanto, temos que fazer todo um trabalho de recuperação do rebanho, de recuperação da produção alimentar para esse rebanho e nós estamos compromissados com isso. Tanto assim que a presidenta Dilma lançou o Plano Safra Semiárido que cria condições diferenciadas de crédito para apoiar os pequenos agricultores, os pequenos criadores, no sentido de refazer o seu rebanho e dar as condições mínimas para que a gente possa resgatar as atividades produtivas do semiárido nordestino. Obrigada, Luciano André, da Rádio Marano FM de Garanhuns, Pernambuco, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. E de lá vamos a Fortaleza, ministro, falar com a Rádio Tribuna Band News, onde está Alex Mineiro. Olá, Alex, bom dia. Bom dia, Cátia Sartori, bom dia, ministro Fernando Bezerra. O governo tem anunciado constantemente medidas emergenciais de convivência com a seca, mas a obra estruturante de efeito permanente de combate à estiagem e muito aguardada, ministro, não só pelo Ceará, mas como por outros estados nordestinos, é a transposição do Rio São Francisco. Ministro, o senhor esteve recentemente vistoriando as obras nos trechos que passam pelos municípios de Jatino, Ceará e Salgueiro e Pernambuco. Então, diante da visita, que avaliação o senhor faz em relação às obras nesse trecho? Alex, Alex, boa pergunta, mas uma boa informação também para você. Na realidade, as obras do PAC-2 que nós estamos executando aí no Ceará, e não é pouca obra, é muita obra, nós estamos entregando aí diversas barragens. Recentemente, eu fui aí para inaugurar ao lado do governador Cid Gomes a barragem de Figueiredo, anteriormente já tinha entregue a barragem de Missy, estamos lançando o edital para a construção da barragem de fronteiras, estamos construindo a barragem de Lontras, portanto, o Estado do Ceará vem sendo contemplado com fortes investimentos do governo federal para ampliar ainda mais a capacidade de reservação e acumulação de água. Mas uma obra que eu reputo como muito importante, sobretudo para vocês que moram aí na capital, em Fortaleza, é a obra do Eixão das Águas. Como você sabe, o Eixão das Águas pega a água lá no Castanhão e ela está chegando com a água do Castanhão em Fortaleza e vai chegar até setembro no PECEM, no Complexo Industrial Portuário do PECEM. Eu não sei se você sabia, Alex, mas dois terços da água que você está bebendo aí em Fortaleza já vem do Castanhão. São investimentos relevantes do governo federal que evitou o colapso de água no abastecimento de Fortaleza e da região metropolitana de Fortaleza. Agora, a obra da transposição, nós estamos comemorando nesse mês de julho o fim do ciclo do processo de licitação. Nós estamos concluindo as duas últimas frentes de serviço. A meta 3L, que é de Sertane até a cidade de Monteiro na Paraíba, lá do eixo leste, e a meta 3Norte, que é aí no Ceará, na cidade de Mauriti e na cidade também de São José de Piranhas, já na Paraíba, que são os antigos lotes 6 e 7, que são as duas últimas frentes de serviço. Como você observou bem, eu já tive esse ano visitando por nove vezes as obras da transposição do São Francisco. A minha última visita foi na cidade de Jati, que tem trabalho noturno. Estamos trabalhando de dia e de noite, para que a gente possa concluir o quanto antes essa obra da transposição. E é com alegria que eu lhe informo, Alex. Estamos com mais de 5.800 homens trabalhando na obra. São quase 2 mil equipamentos. E em setembro, nós estamos organizando uma visita da presidenta Dilma às diversas frentes de serviço. Em setembro, a gente deve estar se aproximando de 8 mil homens trabalhando na obra da transposição. E deveremos ter mais de 3 mil equipamentos mobilizados. O nosso compromisso com a presidenta é ter 100 quilômetros de água no eixo leste e 100 quilômetros de água no eixo norte até o final de 2014. E toda a obra da transposição concluída até o final de 2015. Agora, uma outra notícia muito boa, na última visita da presidenta Dilma aí em Fortaleza, eu tive a alegria, ao lado do governador Cid Gomes, de dar também a ordem de serviço para a mais importante obra hídrica da história do Ceará, que é o Cinturão das Águas Cearense, o CAC, que vai pegar água no jati e vai levar água para todo o Cariri Cearense, levando água para Nova Olinda, Crato, Juazeiro, Barbalha. Portanto, essa obra já está se iniciando e nós estamos agora numa boa competição. O governo do estado fazendo o CAC e o governo federal concluindo o eixo norte para que a gente possa alimentar essa primeira etapa do Cinturão das Águas do Ceará, no sentido de a gente poder legar ao povo do Ceará a tão sonhada segurança hídrica, no sentido de que não tenhamos problemas tão sérios como nós tivemos quando da ocorrência dessa última estiagem que trouxe realmente grandes prejuízos para a atividade da agricultura e da pecuária no semiárido. Alex Ribeiro, ou melhor, Alex Mineiro da Rádio Tribuna Band News de Fortaleza, no Ceará. Você tem outra pergunta para o ministro? A Rádio Tribuna de Fortaleza, no Ceará, você tem outra pergunta para o ministro? Alex? Alex Mineiro? Perdemos o contato com a Alex Mineiro da Rádio Tribuna Band News e agradecemos a participação da emissora no nosso programa. Ministro, vamos agora para a Teresina no Piauí conversar com a Rádio Pioneira M onde está Gil Costa. Olá Gil, bom dia para você. Bom dia, Kátia, bom dia, ministro Fernando Bezerra. Bom dia, Gil. Uma saída para o problema do Nordeste seria a irrigação. Por sinal, o governo lançou um programa de irrigação. Queria até saber do senhor ministro como é que está o Piauí, o que requisitou nesse sentido, o que apresentou a nível de projetos. e também nós temos a nível ainda da irrigação dois grandes, nós temos os tabuleiros litorâneos e os fatores de Guadalupe, que significam produção de fruta em alta escala no Piauí, inclusive para a exportação. Como é que está inclusive a conclusão desses dois projetos e essa questão dos projetos de irrigação no Piauí? Gil Costa, é uma alegria poder participar aí do seu programa na Rádio Pioneira e agradecer aí pela sua pergunta sobre os investimentos que estamos realizando em irrigação. A primeira informação que gostaria de trazer é que a presidenta Dilma priorizou os investimentos em irrigação. Ela criou uma Secretaria Nacional de Irrigação para poder articular melhor as políticas públicas voltadas a essa área. Nós estamos hoje com um programa que foi lançado em novembro do ano passado que é o programa Mais Irrigação. Esse programa trabalha em diversas frentes, uma das frentes é revitalizar perímetros que já foram implantados há muito tempo e que está precisando de novos sistemas de irrigação mais modernos, mais eficientes do ponto de vista do consumo de água e também expandir as áreas irrigadas no Nordeste porque a irrigação provou ser a melhor política para a geração de emprego e para a geração de renda dentro do semiárido. O grande exemplo disso como você sabe é o exemplo de Petrolina, Juazeiro que tem hoje mais de 120 mil hectares irrigados em plena produção e gera muito emprego e é responsável por toda a dinâmica econômica que a gente tem ali em Petrolina, em Juazeiro. E no Piauí nós vamos concluir os investimentos tanto do tabuleiro litorâneo quanto do platô de Guadalupe. Recentemente eu estive no Piauí na companhia do governador Wilson Martins para que a gente pudesse dar ordem de serviço na conclusão das obras do tabuleiro litorâneo e estamos já lançando nos próximos dias a audiência pública para a licitação através de CDRU que é a sessão do direito real de uso de uma área de 8 mil hectares no platô de Guadalupe onde já temos empresas interessadas em explorar essa área e que vai gerar novos e importantes investimentos na agroindústria e na produção também agrícola. Portanto eu estou muito animado com as perspectivas da conclusão dos investimentos tanto no tabuleiro litorâneo quanto no platô de Guadalupe. Mas não fica aí nós também estamos investindo num novo projeto em São João do Piauí são mais mil hectares irrigados as obras já se iniciaram são 80 milhões que o governo federal vai investir em São João do Piauí já está investindo e nós queremos concluir esse novo perímetro irrigado no Piauí já no próximo ano. E além disso nós temos um eixo de atuação no Mais Irrigação que é aquela irrigação de interesse social ou a irrigação comunitária. O senador Wellington Dias é um grande entusiasta dessa política e nós já estamos distribuindo os kits de irrigação comunitária em diversas áreas aí no interior do Piauí e queremos intensificar para ampliar as áreas irrigadas onde tiver água uma fonte perene que possa dar segurança hídrica para o pequeno agricultor e ele poder plantar ou hortaliça ou plantar a fruta no sentido de ele melhorar a sua renda essa é a nossa ideia e nós estamos dando velocidade celeridade inicialmente são 20 mil kits de irrigação comunitária que serão implantados em diversas regiões do interior do nordeste mas já estamos trabalhando pela boa receptividade que esse programa vem tendo nós queremos ampliar essas metas para que a gente possa atender o maior número de beneficiários Gil Costa da Rádio Pioneira AM de Terezina muito obrigada pela participação e de Terezina vamos a Campina Grande na Paraíba falar com a Rádio Campina FM Giovanni Santos bom dia bom dia a todos da rádio da TVNBR e recebam um abraço de todo o povo paraibano neste momento a minha pergunta ao ministro Fernando Bezerra remete inclusive a uma declaração dada hoje pelo deputado estadual Assis Quintãs Democratas o deputado que integra a comissão que está a fiscalizar todas as obras da transposição o deputado disse que 8,2 bilhões de reais foram gastos nesta obra e segundo ele ministro não tinha projeto executivo o que eu queria que o senhor esclarecesse nesse momento para todos que nos acompanham é se de fato as obras de transposição do Rio São Francisco começaram sem um projeto executivo bom dia bom dia Giovanni com alegria que participo aí do seu programa na Rádio Campina FM e é uma alegria poder voltar falar com todo o bom povo aí da Paraíba na realidade nós não gastamos ainda 8 bilhões e 200 milhões 8 bilhões e 200 milhões é a estimativa do custo da obra quando ela for concluída nós já investimos mais de 3 bilhões e 500 milhões na obra da transposição estamos comemorando nesse mês de julho a plena remobilização da obra inclusive uma boa notícia que eu vou dar em primeira mão para você aí Giovanni na próxima semana eu vou estar em Monteiro pertinho de Campina nós vamos fazer aí a solenidade ao lado do governador Ricardo ao lado das lideranças políticas da Paraíba nós vamos fazer aí uma solenidade para marcar a ordem de serviço do última da última frente de serviço do eixo leste que é a frente de serviço que vai dissertando a cidade de Monteiro para que a gente possa então fazer com que a água de São Francisco chegue aí na Paraíba até o final de 2015 agora a outra informação boa que você aí de Campina Grande deve estar sendo informado que fica bem pertinho aí de Campina Grande pertinho aí da barragem de Acauã seria bom programar uma visita num dos maiores canteiros de obra do estado da Paraíba eu acho que é o maior canteiro de obra da Paraíba é a execução do canal adutor Acauã Arasagi são mais de 120 quilômetros de canal de água nós já estamos Giovanni com mais de mil e duzentas pessoas empregadas aí nessa frente de serviço nessa obra e em setembro eu vou voltar a Paraíba para poder dar ordem de serviço do lote 3 nós vamos ter até o final do ano nessa obra do canal adutor Acauã Arasagi vamos ter mais de duas mil e quinhentas pessoas trabalhando para que a gente possa colocar água no Rio Paraíba a água do São Francisco e levar esse canal até Arasagi já na no Brejo Paraibando aí nas proximidades da região metropolitana de João Pessoa que vai marcar um novo tempo esse canal vai propiciar a irrigação de mais de dez mil hectares aí na Paraíba portanto a obra da transposição é uma obra importante foi uma decisão corajosa do presidente Lula ter tomado a decisão de construir a obra a obra foi licitada em cima do projeto básico como recomenda a legislação e o projeto executivo foi desenvolvido na medida que a obra foi avançando como toda grande obra de engenharia sempre ocorre distorções entre aquilo que foi orçado no projeto básico e aquilo que é encontrado na realidade de campo portanto eu já tive oportunidade em outras ocasiões a dizer que as experiências de transposição em outros países do mundo também enfrentaram as mesmas dificuldades que nós estamos enfrentando são grandes extensões isso mexe com terras de indígenas terras de quilombola terras de assentamento isso tem toda uma preocupação ambiental só para você ter uma ideia dos oito bilhões e duzentos milhões de reais um bilhão é de compensação socioambiental não é dinheiro que vai para a obra é para atender trinta e oito projetos básicos ambientais que servem como compensação pela obra estar sendo executada são obras de abastecimento de água de esgotamento sanitário de planos diretores de conservação dos achados arqueológicos sob a origem da civilização do semiárido da proteção da fauna da flora portanto tem muito investimento que não se traduz em obra civil e é a preocupação do governo com a sustentabilidade construir uma obra que possa dialogar com os interesses da comunidade que está sendo impactada portanto eu estou animado e acho que a Paraíba será digamos assim o grande beneficiário dessa obra da transposição até porque a Paraíba tem duas chegadas de água do São Francisco uma em Monteiro e a outra lá em São José de Piranhas lá na barragem Engenheiro Ávidos portanto nós vamos ter duas grandes alimentações uma no brejo paraibano aí na altura de Acauã na altura de Monteiro na direção de Campina Grande e a outra lá na ponta do estado é para poder beneficiar o alto sertão paraibano portanto a Paraíba é um dos estados muito bem contemplados e nós vamos tomando todas as iniciativas para que quando a água do São Francisco chegue a Paraíba possa aproveitar não só do ponto de vista do abastecimento humano mas possa aproveitar também para fins de ampliar a sua área irrigada Obrigada Giovanni Santos da Rádio Campina FM de Campina Grande e Paraíba pela participação com a gente no Bom Dia Ministro lembrando que a íntegra dessa entrevista está na nossa página na internet em www.servicos.ebc.com.br Ministro Fernando Bezerra vamos agora falar com a Rádio Iguaçu AM 830 de Curitiba no Paraná Ednei Kicotti bom dia Bom dia Kátia bom dia ministro é um prazer falar com o ministro e mais uma vez estar participando desse programa ministro sem dúvida essa nova política nacional de irrigação sem dúvida é um programa importantíssimo e com toda certeza sempre na expectativa de ser cada vez mais ampliado eu gostaria que dentro desse enfoque dessa nova política de irrigação ministro que o senhor comentasse em relação de uma forma prioritária a região sul do país ministro pois não Ednei a pergunta é muito oportuna na realidade a presidenta Dilma eu falava há pouco ela criou uma secretaria nacional de irrigação dentro do Ministério da Integração Nacional para melhor articular as políticas públicas voltadas para a área de irrigação vou lhe dar um número o Brasil tem hoje aproximadamente 6 milhões de hectares irrigados mas tem um potencial para irrigar até 30 milhões de hectares de irrigação pública com aquilo que nós chamamos de irrigação em perímetro público federal ou estadual nós temos aí pouco mais de 400 mil hectares então quem faz a irrigação no Brasil é o privado é o produtor rural que procura ter cada vez produtividades crescentes e compra os sistemas de irrigação para poder não ficar dependendo só da chuva e muitas vezes ele faz a irrigação apenas de forma complementar para poder ter uma melhor produtividade seja na soja seja no algodão seja nas mais variadas e diferentes culturas e um dos e um dos instrumentos que nós utilizamos para estimular cada vez mais a ampliação da área irrigada no nosso país e aí sobretudo no sul do país é o mecanismo que foi desenhado pela rede o que é isso? é a redução da tributação incidente na compra de sistemas de irrigação o que nós queremos é que a gente possa produzir mais alimentos ou mais frutas utilizando menos água porque isso tem a ver com o conceito da sustentabilidade se a gente consome menos água para produzir os alimentos e as frutas que nós vamos vender ao nosso mercado interno e ao nosso mercado externo nós estamos sendo mais eficientes e nós estamos preservando melhor o nosso meio ambiente através desse instrumento da rede nós estamos desenhorando em 9,25% o custo dos sistemas de irrigação então estamos divulgando isso em parceria com as secretarias de agricultura dos estados sobretudo trabalhando também aí no Paraná desenhando os planos de diretores de irrigação para poder identificar quais são as áreas mais propícias a receber investimentos em novos sistemas de irrigação para se ampliar a produtividade e eu acredito que nós vamos ter êxito em acelerar a área irrigada do nosso país a gente tem encontrado muito boa receptividade nos estados do sul mas temos também encontrado boa receptividade nos estados do sudeste e particularmente nos estados do nordeste Obrigada Ednei Kikot da Rádio Iguaçu AM de Curitiba pela participação com a gente no Bom Dia Ministro programa que recebe hoje o ministro da integração nacional Fernando Bezerra Ministro vamos agora mais uma vez para o nordeste e mais uma vez para Pernambuco vamos falar agora com a rádio Itapuama FM de Arco Verde Pernambuco onde está João Ferreira Bom dia João Bom dia Bom dia amigos Bom dia ministro aqui de Arco Verde eu gostaria de nesse momento ministro Fernando Bezerra fazer uma pergunta referente exatamente as águas da transposição do Rio São Francisco em especial a doutora do Agreste e a doutora Arco Verde que vai trazer água lá dos poços profundos do Futuoso para a cidade de Arco Verde e a doutora do Agreste que vai levar água para mais de 100 municípios em todo o interior de Pernambuco Ministro eu queria saber o seguinte as obras já foram iniciadas tanto da doutora Arco Verde como a doutora do Agreste bom dia bom dia João Ferreira é uma alegria participar do seu programa aí na rádio Itapuama e agradecer aí por sua pergunta na realidade eu tentei ir aí a Arco Verde marquei até o dia peguei o avião aqui em Brasília tentei descer no aeroporto de Caruaru mas o tempo não permitiu tinha muita nuvem e eu não pude ir na companhia do diretor da CPRM doutor Tales participar do início da perfuração dos poços profundos aí perto em Bimirim são poços de 600 metros estão sendo feitos com recursos do Ministério da Integração Nacional a presidenta Dilma autorizou a perfuração de 22 poços profundos em todo o Nordeste Pernambuco foi contemplado com quatro poços dois poços aí em Bimirim que é para poder resolver a situação do colapso d'água de Arco Verde portanto já tem dinheiro para os poços os poços estão sendo perfurados tem um que vai ficar pronto João agora já na primeira semana de agosto o segundo até o final de agosto início de setembro e a adutora do Arco Verde nós autorizamos a presidenta Dilma autorizou 40 milhões de reais dentro dos esforços que estão sendo feitos para a implantação da adutora do Agreste porque já essa adutora de Arco Verde vai trazer a água desses poços profundos para poder reforçar a vazão de água ofertada aí no município de Arco Verde estou muito feliz quero agradecer o esforço da prefeita de Arco Verde que teve no meu gabinete brigando por essa obra por essa intervenção agradecer aí o apoio do governo do Estado do pessoal da Compesa que está trabalhando já nas obras da adutora do Arco Verde e eu quero ir aí ainda em agosto para quando o primeiro poço tiver concluído a gente poder quem sabe já ver uma parte dessa água já ser injetada na adutora existente para a gente poder aliviar um pouco essa situação de abastecimento de água por carro-pipa que Arco Verde está vivendo portanto a boa notícia é essa os recursos estão garantidos os poços estão sendo perfurados a adutora está iniciada e Arco Verde vai ter portanto uma outra realidade a partir desses investimentos que o governo federal em parceria com o governo do Estado vem realizando aí na região agradecemos a participação de João Ferreira da rádio Itapuama FM de Arco Verde Pernambuco no nosso programa e vamos agora ministro a Lusiane a Goiás falar com a rádio 610 AM de Lusiane onde está Albino Inácio bom dia Albino bom dia 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 olha a gente sabe da grande dessa obra o grande benefício que ela vai trazer confesso para o senhor senhor ministro que nós aqui nós não temos esse problema já que o centro-oeste nós temos muita água e eu sou até leigo ainda em relação a essa obra então eu queria saber do senhor por que tanta rejeição de pessoas que discordam dessa obra Albino eu acho que é um pouco desinformação na realidade todos aqueles que se aproximam do empreendimento e que tem acesso às informações sobre a importância da obra da transposição é rapidamente convencido dessa oportunidade eu lembro que quando a obra foi colocada para debate ainda no governo do presidente Lula lá no início quando o ministro da entregação era o ministro Ciro Gomes houve um forte debate por parte de ambientalistas atores religiosos mas esse debate foi vencido hoje ninguém questiona a oportunidade da obra o objetivo da obra o que se questiona é que a obra seja concluída o quanto antes para que quando ocorra novas estiagens o nordeste poder atravessar com prejuízos menores do que os prejuízos que nós vivenciamos esse ano agora eu queria discordar da sua observação no centro-oeste chove muito mas no centro-oeste também nós temos problema de distribuição de água ontem eu estava na reunião do Condel Sudeco lá em Cuiabá e o governador Silval Barbosa falava da importância do programa água para todos ele tem como prioridade o nordeste brasileiro mas nós estamos atuando em todo o território nacional inclusive aí em Goiás o nordeste goiano tem sérias dificuldades de acesso a água nós estamos realizando investimentos em parceria com o governo do estado do governador Marconi Perillo para levar diversos sistemas de abastecimento simplificado sobretudo no nordeste de Goiano para que as pessoas possam beber água das torneiras dentro das suas casas então esse é um esforço do governo da presidenta Dilma ela quer universalizar o acesso a água boa para toda a população do Brasil sobretudo a população rural nós estamos copiando o exemplo vitorioso do Luiz Pra Todos o Luiz Pra Todos quando foi lançado pelo presidente Lula também foi um grande desafio hoje a energia elétrica chegou praticamente em todas as propriedades e o objetivo a ambição do programa Água Pra Todos é que durante os próximos anos não é trabalho para uma administração para um governo isso vai ter sequência mas nós estamos fazendo um grande esforço no sentido de universalizar o acesso a água boa para toda a população rural do Brasil agradecemos a participação de Albino Inésio da rádio 610 AM de Luziana Goiás no Bom Dia Ministro Ministro Fernando Bezerra vamos a Montes Claros Minas Gerais falar com a rádio 100,3 FM Tatiaia Rogeliano Cardoso bom dia para você Bom dia bom dia aos ouvintes bom dia ministro bem ministro eu sou o repórter Rogeliano Cardoso como disse trabalho na rádio Tatiaia eu sou o repórter da rádio Tatiaia localizada aqui em Montes Claros no norte de Minas Gerais a nossa região atravessa a pior seca dos últimos 40 anos com prejuízo de 500 milhões apenas nos últimos três anos em seu programa de rádio café com a presidenta Dilma Rousseff chegou a afirmar recentemente que esta seca é a maior dos últimos 50 anos sabemos que ações emergenciais ajudam a população a sobreviver diante dos graves problemas que a questão engloba mas o senhor ministro existe projetos efetivos de médio e longo prazo para tornar o enfrentamento a seca menos danoso para a próxima década que não sejam apenas medidas paliativas com certeza Rogeliano essa sua pergunta é muito boa na realidade o governo federal trabalha em várias frentes a primeira é assistir a população que é afetada pela estiagem aí não tem remédio nós temos que trabalhar com ações assistenciais com ações emergenciais seja a distribuição através de carro-pipa que a gente também tem uma operação grande aí com o governo do estado com o governador Anastasia e também através da operação carro-pipa do exército brasileiro seja com a concessão do bolso estiagem do garantia safra que é o seguro agrícola seja através do crédito emergencial do banco do nordeste que tem superintendência aí em Montes Claros para poder levar o crédito barato para o pequeno agricultor para o pequeno criador seja na perfuração de poços ou na instalação de poços perfurados mas que precisa de equipamentos para poder ampliar a vazão de água mas aí em Minas Gerais eu queria destacar a parceria que nós temos com o governo do estado e também de inversões que estão sendo feitas pela Codevasf através do programa Água para Todos nós estamos levando a universalização das cisternas seja cisternas de placa seja cisternas de polietileno nós estamos também trabalhando com a implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água através da Secretaria do Governo Estadual voltado para o desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha aí em Minas Gerais nós vamos investir em Minas Gerais no Água para Todos mais de 200 milhões de reais ao lado disso nós estamos fazendo as obras estruturantes que você aí recomendou por exemplo a barragem de Jequitaí é uma obra de 200 milhões de reais essa obra já está em execução nós estamos executando a barragem pela Codevácio e as obras de desapropriação de reassentamento de todo o trabalho social de construção de novas residências será feita em parceria com o governo do Estado e uma outra frente importante também é ampliar a área irrigada de Minas Gerais e aí nós estamos fazendo investimentos pesados não só nos perímetros existentes mas identificando novos perímetros que possam ser incluídos dentro do programa Mais Irrigação um exemplo disso é o projeto Jaíba no projeto Jaíba que também fica pertinho aí de Montes Claros nós estamos fazendo a pavimentação de diversas estradas que vão escoar a produção e estamos aqui resolvendo um problema ambiental que é a questão da mata seca para que a gente possa ampliar a área irrigada do projeto Jaíba Obrigada Rogeriano Cardoso da Rádio Itatiaia de Montes Claros pela participação e mais uma vez ministro obrigada pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro Muito obrigado Kátia foi uma alegria A todos que participaram conosco desse programa meu muito obrigada e até a próxima edição Tchau 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 Tchau